Plantão da Guarda Municipal de Pacajus, vamos conversar com o comandante da Guarda, Jorge Luiz. Como foi o plantão do final de semana? Como anda a segurança do município de Pacajus? Som alto, como é que foi? Tudo isso a gente vai saber a partir de agora, aqui na TV da Gente. Como foi o plantão do final de semana? Bom dia a todos, bom dia a todos da TV da Gente, que nos assistem. É sempre um prazer estar divulgando as ações da Guarda, dando satisfação à população das ocorrências atendidas, solicitadas pela população e atendidas pela Guarda. Então, a priori, um plantão, um final de semana tranquilo, mas não podemos baixar a cabeça, não podemos baixar a Guarda, como se diz, e sempre manter o padrão, manter as abordagens, manter o patrulhamento. Tivemos aqui, som alto, tivemos um número tão significativo, deu uma área elevada, tivemos sete som altos, a ocorrência de som alto, atendida pela Guarda. Inclusive, no Beiraçu, nós, semana, tivemos um evento, realizado pela Prefeitura, pela gestão, e sempre esses eventos irão acontecer. Então, devido também a esses eventos, a própria população ser entusiasmada, empolgada com o evento, aquele negócio todo, sempre também tendem a colocar som alto, foi o que aconteceu, mas a Guarda estando presente, esteve presente e conteve isso. Então, tivemos sete som altos durante esse final de semana. Apoio, nós tivemos seis apoios aos demais órgãos, alguma situação que foi solicitada pela Guarda. Moto recolhida, nós tivemos uma moto recolhida, inclusive essa moto foi ali no lixão, uma desobediência de alguns, que está tendo ali uma revitalização, um movimento de organizar, de dar oportunidade às pessoas que lá estão. O gestor, o prefeito Bruno Figueiredo está lá praticamente quase todo dia, hoje mesmo já esteve lá, atendendo o povo, solicitando do próprio povo a organização, os meios, dando os meios para a população, onde aquele lixão ali logo, logo será revitalizado, será retirado dali. É um projeto que vem há muito tempo e está dando continuidade, inclusive o prefeito e a gestão estão montando um gabinete, um escritório lá, para atender e para dar continuidade no trabalho. O patrulhamento, a gente deu destaque aqui, Ricardo, porque esse patrulhamento nós já estamos, graças a Deus, já está com quase dois meses, foi a última vez que a gente anunciou o patrulhamento, a determinação do secretário, pedido da população, já está entre dois meses já, e de lá para cá nós não tivemos mais esse tipo de ocorrência. Então, nós estamos mantendo o patrulhamento na zona rural, fazendo o PB, da Cavalaria Taipaba, Maria, onde for aquela zona rural, a guarda está presente à noite, e vamos manter até a segunda ordem, até a segunda ordem do secretário, e a gente vai continuar, a gente vai dar esse destaque, desse patrulhamento. A população vê, a população parabeniza, agradece, a gente recebe muito elogio através do telefone, do WhatsApp, pessoal, devido ao quê? A presença da guarda, a presença da guarda inimiga, coíbe a humanidade, a vagabundagem naquela área. Então, desse destaque. Tivemos o homicídio, no dia 4, tivemos o homicídio, o Edson, a vítima Edson, tivemos também outros homicídios, só dar esse destaque, foi outro homicídio aqui na Boa Vista, mas esse daqui eu dou destaque, porque esse aqui era um funcionário da prefeitura, da autarquia, ele era terceirizado, é bom frisar isso, o Edson Lima da Silva, de 33 anos, no Bangui, ali com a Vila Diogo, por volta de 18 horas, essa informação aqui a gente colheu lá no local, que, segundo informações, ele estava embriagado, estava dormindo, e chegam os elementos, botaram a mulher dele, a filha para dentro de casa e executaram. Aí é com a polícia civil, a gente sempre dá esse destaque também, a presença da guarda, o raio, a polícia militar esteve presente, o grupamento raio, a polícia militar e a guarda também esteve presente, e foi relatado isso lá no momento. Então, agora com a polícia civil, a polícia civil está fazendo as dirigências, fazendo as investigações, é com a polícia civil nesse momento. Também dá o destaque aqui no acidente de trânsito, dois cidadãos, duas pessoas se envolveram, um se recusou a fazer o exame, o etilômetro, o famoso bafômetro, e foi conduzido, deu 0,94, que esteve com esse exame, e foi conduzido para a DP, e lá foi feito o procedimento, entregue ele à autoridade competente, que é o delegado, e foi feito o procedimento. Essas foram os destaques, destaques assim, as ocorrências atendidas pela guarda civil do Espórito Pacajus.